Jesus é Deus, Ele é o nosso Senhor E nós sabemos em quem nós temos criado, amém? Quando o sentido da vida se perde E o amanhecer parece sombrio A Tua luz e o Teu favor Me cercam por onde vou Quando o sonho se torna impossível E na alma um deserto se faz Mesmo sem perceber o Seu agir Põe em Ti minha confiança Você sabe! Hoje eu sei Ninguém tem o crido Ele não me deixará jamais Hoje eu sei Em quem eu confio Cristo não falha Hoje eu sei Em quem tenho credo Ele não me deixará jamais Hoje eu sei Em quem eu confio Cristo não falha Se a injustiça Se a injustiça me alcança Tu serás meu reto juiz Mesmo que os homens me condenem Põe em Ti minha confiança Jesus Jesus, Tu és a minha rocha Meu libertador presente Tu és o Cristo que me salva Põe em Ti minha segurança Você pode dizer Você pode dizer Hoje eu sei Hoje eu sei Em quem eu confio Em quem tenho credo Ele não me deixará jamais Hoje eu sei Em quem eu confio Cristo não falha Eu correrei Aos altos montes Proclamarei Seu bendito nome Autor da fé E da salvação Não haverá Outro como Tu Aleluia!